Fala galera no canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, também aí ajuda a nós para trazer mais vídeos bacana e tutoriais, dando o seu like aí, deixando o seu comentário também. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. E bora para o vídeo. Música Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar algo legal aí, bacana, beleza? Antes de mais nada, de você saber do que eu vou falar, eu vou vir aqui na Play Store, certo? E vou estar vindo aqui, vou pesquisar aqui, Word, já apareceu lá em primeiro lugar, beleza? Tá aí, atualização que fez, foi esses dias, esses tempos, dia 14 de junho de 2020. Então, o que que acontece? Eu tinha feito um tutorial, um vídeo aí, como criar currículo, montar currículo, tudo, né? Pelo Word, usando aí no celular, certo? E aí tinha até umas ferramentas, uns mecanismos aí, legal, né? Uns modelos, bacana. Porém, algumas pessoas comentou que esses modelos que elas viram no vídeo, já no aplicativo delas não tinha mais, porque a nova atualização tirou, isso aí já faz um tempo, certo? Então, o que que acontece? Dentro disso, eu fiz a atualização nesse tempo, e eu percebi que voltou essas ferramentas. Olha só que legal, esses modelos tirados, né? Que tinham tirado, retornou. Então, vamos lá para o aplicativo Word, vamos lá? Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, ó, ele tá aqui normal, certo? Tá normal aqui, tal, tem um documento aqui que eu tinha aberto, beleza? O que que acontece? Esses modelos aqui do que eu tô falando pra você, ó, é desses que eu tô falando pra você. Eles retornou, tá vendo? Ó, documento em branco, modelos de currículo, carta de apresentação, menu, calendário, beleza? Mas, às vezes pode dar um erro de você querer abrir ele e falar pra você logar, né? Olha só, ó, eu abri ele, tá vendo? Ó, abri ele, né? Se eu quiser editar, eu edito lá, tal. Criou aqui fora outro documento. Vamos supor, eu vou clicar aqui, ó, eu não fiz login, vou clicar no hominho lá em cima, ó. Cliquei no hominho lá em cima, pra entrar, sair. Vou lá no mais. Clicar no mais, é onde aparece aqui os modelos. Vamos clicar aqui no, no garfo aqui. Às vezes, pode ocorrer, tá vendo, ó, dele pedir pra você, é, fazer login, entrar, porque não está, é, você não está conectado, então não consegue fazer aí, entrar aqui e tal, pra mexer no que você quer. Beleza? Aconteceu comigo, agora há pouco. Eu não sei por que que agora eu não estou conseguindo entrar. Você só pode criar documentos com esse aplicativo quando estiver conectado. Depois de entrar, você poderá criar e editar documentos, salvá-lo em nuvem. Tá vendo? Ele pede pra você fazer aí o login, né, salvar documento em nuvem, eu não quero isso, eu não preciso disso, né. Porém, eu não sei por que que deu certo eu entrar antes. Fui fazer o tutorial, aconteceu isso aí, certo? E aí, o que que acontece? Como que eu resolvi esse problema? Então, aqui tá os modelos, ó, eu quero usar um modelo, é, tipo, o cardápio que eu peguei lá embaixo, mas vamos supor aqui. Eu quero usar um, o diário de viagem, currículo, ó, vamos lá, currículo. Currículo básico. Vou abrir o modelo de currículo, clico pra voltar, pra sair daquilo ali, pra não fazer login, certo? Do jeito que tá aqui, ó, eu já posso editar, tá vendo, ó. O tutorial, pessoal, não é como montar currículo, tá? Vou deixar o link na descrição, como montar currículo pra vocês aí, tá, acessando. Currículo, ó, tá vendo, ó, patinho feio, coloca o nome que eu quiser, beleza? Então, o que que acontece? Eu vou fazer algo aqui, pra ajudar vocês, caso ocorra aí, vou salvar isso aqui, ó. Patinho feio, documento 7. E vou clicar na seta pra voltar, pronto, documento. Quando ocorrer de não conseguir abrir um modelo desses aqui que vocês querem usar, certo? Por dizer que você tem que se conectar, logar, você faz o seguinte. Com qualquer aplicativo que estiver dando erro no seu celular. Principalmente, o que, se tratando do que a gente tá falando. Vem aqui, ó, desce flash training, vai em configuração, vai em aplicativo, né, aplicativos, beleza? Vai lá, o Word vai tá, letra W, então vai tá lá embaixo. Word, achei. Então, ó, o Word, aí você vem aqui, ó, armazenamento, limpar cachê, limpar dados, ok? Beleza? Limpar cachê, limpar dados. Zerou o aplicativo, isso aqui você zera qualquer aplicativo. Zera mesmo, qualquer aplicativo, se você limpar dados. Aí, o que que acontece? Vai lá agora no Word, de novo. Ele vai reiniciar, tá vendo? Configurando para o primeiro uso. Então, ou seja, zeramos ele. Quase pronto. Paciência. Paciência. Beleza? Aí, ele tem que carregar tudo aquele arquivo. A gente não tirou a atualização dele. A gente não desinstalou a atualização. A gente só zerou o aplicativo. Não precisa atualizar novamente. Tá vendo que tá pedindo pra fazer login? Entrar mais tarde. Clica aí. Beleza? Entrar mais tarde. Vai lá no mais, ó. Avançar. Não enviar dados. Fechar. Beleza? Tá vendo, ó, que sumiu? Aí, agora apareceu. Lembrando, pessoal, deixa eu ver aqui. Da outra vez, precisava, sabe o quê? Tá logado na internet pra aparecer aqueles modelos lá. Vamos ver se dessa vez também precisa. Se você não logasse na internet, não aparecia aqueles modelos lá. Parece que aqui tá normal. Tudo bem, né? Ó, inicie com um documento em branco. Ou um modelo que você baixou para obter mais modelos. Conecte-se à internet. Tá vendo, ó? Então, ou seja, é isso mesmo, ó. Pra gente acessar, ó, a gente precisa conectar na internet, ó. Viu? Apareceu a mensagem aí. Então, vamos ligar aqui a internet. Beleza? Ligando a internet aí. Vamos lá agora. Ó lá, criando. Viu? Olha aí que bacana. Acessou. Beleza? Vamos sair daqui. O download de revisores e tal. Então, ou seja, é como se ele precisasse fazer um pequeno download, né? Ah, você quer abrir um documento. Deixa eu já te ensinar outra ferramenta aqui, ó. Você quer abrir um documento. Vamos lá. Em abrir. Beleza, ó. Então, o que acontece? Você quer do cartão de memória. Você tá no Word. Você quer abrir. Aqui é recente. Você vai tá em recente. Então, vai lá em abrir. Escolhe aqui, ó. Esse dispositivo. Cartão SD. Permitir. Beleza? Tá vendo aqui embaixo aqui, ó. Selecionar. Em azul. Ah. Pessoal, não vá direto no documento pra clicar em selecionar. Caiu nessa parte. Parte aqui, ó. Do cartão. Onde tá a raiz do cartão. Já clica em selecionar. Ó lá. Tudo pronto. Retornamos ao seu aplicativo. Agora sim, você tá no cartão SD pra selecionar o que você quer. Documentos. Entendeu? Modelos de currículo. PDF. Word. Beleza? Então, lembrando que pra você ter acesso ao cartão, as coisas que tá nele, você precisa fazer aquilo lá. Depois que você fez uma vez, ó. Já era. Você pode sair. Deixa eu sair daqui. Abrir. Esse dispositivo, ó. Selecionar o cartão que não vai pedir mais aquilo lá. É armazenamento. É armazenamento interno. Beleza? Ele já vai direto. Fechou? Então, pessoal. São coisas aí que a gente utiliza e quebra a cabeça quando dá um conflito. Um pequeno erro que a gente não entende, não sabe como resolver. Beleza? Então, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Vou tá deixando na descrição o link de como montar currículo. Beleza? Pra você. Leia a descrição com calma, certinho. Que aí vai tá aí. O que você precisar, vou deixar na descrição aí. Fechou? Muito obrigado aí, viu? Forte abraço. Fica com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.